Seu celular descarrega rápido? Erros que acabam com a bateria do celular. Se inscreva, compartilhe e deixe seu like e acompanhe o vídeo comigo e veja se você não está cometendo alguns delícias. Quando compramos um celular novo, é só alegria, a bateria dura o dia inteiro e os travamentos não existem, mas conforme o tempo passa, a bateria tende-se a desgastar. Dica simples, você pode fazer a duração da bateria durar mais tempo. Dica 1, carregar o celular no computador. Você já deve ter feito isso pelo menos uma vez na vida, eu já fiz, mas esse é um erro que deve ser evitado a todo custo. Além de demorar muito mais tempo do que o normal, a oscilação entre as correntes de energia pode diminuir a vida útil do celular. Muito legal isso aí galera. Então carregar o celular no computador está descartado. O brilho no máximo. O brilho no máximo incomoda a vista. É muito prejudicial para a bateria do celular, porque gasta muito mais energia para se manter nesse modo. Então essa dica 2 também está descartada. O brilho no máximo. Não tem necessidade né galera. Prejudica as vistas e também prejudica a vida útil do celular. Dica 3, deixar o GPS sempre ligado. O GPS, Bluetooth e etc, prejudica a saúde da bateria e a bateria precisa esforçar mais para acompanhar. Por isso sempre que não estiver usando o GPS e etc, pode deixar desligado galera. Dica 4, não atualizar os aplicativos e sistema operacional. Então de vez em quando eu deixo o meu também sem autorizar, isso é muito importante. Quando os aplicativos são atualizados, sofrem correções que podem ajudar a bateria. O sistema operacional é do mesmo modo, por isso sempre atualize seus aplicativos e o sistema operacional. Então galera, isso é coisa simples de fazer, vamos atualizar aí para a bateria durar mais tempo né. E a última dica, deixar a bateria chegar aos 15%. Na minha cabeça, eu coloquei isso galera, porque eu sempre fazia isso. Eu deixava descarregar para depois carregar para o celular. Aí o que acontece, depois que eu li aqui, eu não vou fazer isso mais não. Realmente, hoje em dia, antigamente a recomendação era essa, deixar o celular descarregar para poder ligar na tomada, mas com a tecnologia que avançou demais, a tecnologia está muito avançada, isso não é mais necessário, então não tem problema colocar para carregar o celular entre 30% e 50%, isso não vai viciar a bateria. porque a tecnologia avançou demais. Então galera, na minha cabeça, eu falei assim, poxa, eu vou deixar descarregar o celular todo para me carregar, mas hoje em dia, com essa tecnologia nova que tem hoje, não é mais necessário. Então vocês entenderam tudo aí galera, vamos lá, vamos repassar aqui, dica 1, carregar o celular no computador, eu já fiz muito isso galera, isso não pode fazer porque demora demais, demora muito mais tempo e realmente demora demais. a oscilação entre as correntes de energia pode diminuir a vida útil do celular, então a gente já está sabendo que isso não pode. dica 2, brilho no máximo, muito difícil, eu nunca fiz isso não, mas deve ser muito difícil de enxergar né galera, esse brilho no máximo aí é meio complicado, então prejudica a bateria e gasta muito mais tempo aí na energia, então vamos evitar também esse brilho no máximo. dica 3, deixar o gps ligado, olha eu falo gps, meu bluetooth e o desconto fica ligado, então vamos evitar também, prejudica a saúde da bateria, beleza? dica 4, não atualizar os aplicativos e sistema operacional, eu já fiz muito isso também, meu celular de vez em quando eu tenho que ir lá atualizar, principalmente esse aplicativo de muito tempo que a gente não usa, não utiliza, tem que atualizar o sistema operacional também. vamos lá, e a última dica, deixar a bateria chegar aos 15%, não tem necessidade, tecnologia avançou muito, então antigamente era assim né, tem aquele negócio de colocar 12 horas o celular para carregar, quando você compre novo, isso não existe mais não galera, entendeu? realmente a tecnologia avançou demais, então é isso aí, essas foram as dicas do Brasil e do mundo, novidades, curiosidades, notícias do futebol, culinária, entretenimento, aqui você fica bem informado, se inscreva, compartilhe e deixe seu like, vamos juntos! Tchau! 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 Obrigado.